João Dideu segue internado no Hospital Neurológico de Goiânia, apesar da decisão do STJ determinar o retorno imediato à cadeia. O Superior Tribunal de Justiça encaminha via malote digital um telegrama para o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. O presidente encaminha para o juiz de origem, onde está as prisões dele, que é a Badiânia. O médium, acusado de abuso sexual por 254 mulheres, foi preso em dezembro do ano passado. Ele está hospitalizado há 73 dias. A internação em hospital particular era para durar quatro semanas, mas foi prorrogada. Com o quadro estável de João Dideu, os ministros entenderam que ele deve voltar para a cadeia. O pedido da defesa de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica foi negado. Na decisão, o ministro Nefi Cordeiro menciona suspeita de fuga por causa do resgate de aplicações financeiras de quase 35 milhões e meio de reais. Fala ainda de ameaças a testemunhas e diz que o tratamento ambulatorial e com remédios é suficiente. Por isso, deve retornar imediatamente à prisão. João Teixeira de Faria é réu em dez processos por crimes sexuais, posse ilegal de armas e falsidade ideológica. Esta semana, o Ministério Público ofereceu nova denúncia por violação sexual. Essa denúncia revelou a existência de uma estrutura dentro do centro espírita montada para viabilizar a prática desses delitos.